Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que é possível se retratar da desistência da denunciação da LIDE antes da homologação. O entendimento do colegiado foi de que caso o denunciante desista da denunciação da LIDE e depois se arrependa, ele poderá se retratar, desde que ainda não tenha havido decisão homologatória da desistência nos termos do Código de Processo Civil. Nesta hipótese, a denunciação da LIDE terá prosseguimento normal. No caso analisado, dois proprietários rurais pedem indenização por danos morais e materiais devido a prejuízos que teriam sofrido com a duplicação da estrada de ferro Carajás em 2012. Na ação, a Vale havia desistido da denunciação da LIDE à construtora Noberto Odebrecht, mas antes da homologação do pedido, voltou atrás e requereu a manutenção da LITs denunciada no processo. O Tribunal de Justiça do Maranhão manteve decisão do primeiro grau e acolheu o pedido da Odebrecht para excluí-la do processo, sob o argumento de que a desistência da denunciação tem efeitos imediatos. No STJ, a relatora, ministra Nancy Andrigue, explicou que a denunciação da LIDE constitui uma espécie de demanda incidente, ainda que tenha natureza eventual e antecipada. No caso dos autos, a relatora apontou que a Vale se retratou da desistência da denunciação da LIDE em relação a Odebrecht, antes mesmo de o juízo se manifestar a esse respeito. Como consequência, por considerar que a retratação não possui efeitos imediatos, já que depende de homologação, a terceira turma deu provimento ao recurso da Vale e restabeleceu a denunciação no processo. Música Música